Fique à vontade para interagir com a gente, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC para você interagir com a gente, tem o nosso WhatsApp também que é o 3509-7500, 3509-7500, fique à vontade para participar com a gente. Vamos agora de informações do setor policial, Alfredo Neto chega agora com as principais notícias para a gente e da polícia. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. E a Ana, apesar da movimentação do final de semana por conta das festividades do aniversário da cidade, tivemos aí poucas ocorrências no setor policial, apesar daquelas que chamam a atenção por conta da rotina que se tornou nas delegacias de Três Lagos, que são as violências domésticas. Ontem tivemos o registro de um flagrante, onde um homem de 41 anos acabou sendo preso em flagrante após discutir com a esposa uma mulher de 21 anos na Rua dos Maçons, no bairro Jardim Alvorada, aonde os dois teriam se desentendido por conta de um trabalho que a mulher queria fazer. De acordo com informações repassadas na polícia, a mulher disse que teria combinado com o marido que iria fazer alguns quitudes, pudins, para poder revender e assim faturar um dinheiro extra. A mesma, quando estava fazendo a primeira encomenda que seria entregue, acabou ali sendo surpreendida pelo marido que teria enciumado, negado que a esposa fizesse esse tipo de trabalho. Houve uma discussão entre os dois e durante essa discussão, o mesmo acabou batendo num portão, portão esse, que acabou atingindo a vítima e causando algumas lesões nela. A polícia militar foi chamada, ambos foram levados para a delegacia, aonde o homem foi autuado e preso em flagrante por violência doméstica. Ontem também, a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Paranapungá, aonde uma vítima de violência doméstica teria procurado a DEPAC para registrar o boletim de ocorrência contra o companheiro, que após uma discussão, o mesmo teria quebrado o celular dela e o celular dele para evitar que ela chamasse a polícia após discussão entre o casal. Durante esse momento que eles estavam ali, ela relatou que o autor estaria na residência, a viatura da polícia militar foi solicitada pela polícia civil, foi até o local aonde fez a detenção do mesmo e o mesmo foi levado para a delegacia, aonde prestou esclarecimentos. Os casos como esse, Ana, são rotineiros, infelizmente não há dia certo ou ocasião para acontecer ou cessar. Infelizmente, dias de semana, inclusive segunda-feira, são um dos dias que tem o maior índice de violência doméstica. Muitos pensam que o final de semana, por conta das bebidas alcoólicas, por conta das festividades, as pessoas acabam abusando, mas a gente vê que todos os dias tem registros de violência doméstica entre as aguas e, infelizmente, essas mulheres acabam se tornando alvo das agressões, seja física ou psicológica, e acabam tendo que procurar a delegacia. Isso quando elas procuram, porque a maioria não procura as delegacias para registrar o boletim de ocorrência e muitos desses casos acabam sendo empurrados para o esquecimento e as vítimas vão se tornando cada vez mais reféns da violência doméstica. E daqui a pouco, ano, eu volto para falar de furtos, furtos de motocicletas, inclusive uma que foi furtada na noite de sábado e foi recuperada ontem pela Polícia Militar aqui de Transagosana.